Olá, meninos e meninas! Nessa videoaula de hoje, vamos fazer esta boina. Tamanho adulto. Como eu falei no vídeo do cachecol, é o mesmo ponto, tá? Pra quem quiser fazer, tipo, usar como um conjunto, né? Ou pra você presentear aí, alguém com um conjunto de cachecol e boina, fica bem lindo, tá? Fiz nesse rosa, né? Que eu tenho aqui, mas você vai fazer na cor que você quiser. Acredito que vai ficar lindo no pérola, no branco, no preto, na qual cor, né? Que você, da tua preferência, em todas as cores, acredito que vai ficar lindo. Bem fácil de fazer, tá? Iniciantes, vai fazer de boa aí, tá? Então, vamos lá pra nossa videoaula. Ah, não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, tem muita gente aqui, muita gente mesmo, que faz aqui o meu trabalho, mas não se inscreveu no canal. É de graça, você não vai pagar nada. É alguns segundinhos só pra você se inscrever, deixar teu like, ativar o sininho, compartilhar. É tudo bem rápido, é de graça, tá bom? E você vai me ajudar muito, e Deus vai te retribuir. Então, vamos lá. Então, vou usar a lã taxa 500 e a agulha 5, tá? Lembrando que eu uso a circular pra não ficar batendo a ponta aqui, tá? Mas pode usar reto, porque o trabalho é aberto. Eu gosto de fazer com a reta, porque a maioria, né, das pessoas tem... Gosto de fazer, né, com a agulha fazer o trabalho aberto, a maioria sabe fazer assim, né? Porque o trabalho circular é mais difícil, e aqui é mais pessoas iniciantes, né, que... Como que falo? Participo, né, do canal aqui, né, que faz os trabalhos. Mas tem pessoas, tem de todo, todas as pessoas, né, mas só que a maioria é iniciante. Então, por isso que eu faço o trabalho aberto, tá? Então, eu vou colocar 72 pontos na agulha, 7, 2. Se quiser fazer maior, coloque mais pontos, se quiser fazer menor, coloque menos, tá? Sempre assim nos trabalhos. Só que eu vou fazer uma pequena amostra aqui, porque é muito fácil a barrinha. Então, não precisa eu fazer aqui com vocês, indo e vindo os 72 pontos. Que é mais, assim, mais demorado pra mim, né? Então, sempre eu deixo uma barrinha adiantada. Então, eu vou fazer uma pequena amostra aqui, você vai colocar quantos pontos você quiser aí, né? No caso, quiser fazer do tamanho que eu vou fazer aqui, coloca 72, tá? 72. Vou fazer uma pequena amostra aqui, só pra vocês, pra quem é iniciante, ver como é que faz a barrinha um por um, tá? Vou fazer com a barrinha um por um. Gosto bastante de fazer essa barrinha. Então, como se eu tivesse colocado os 72 pontos na agulha, vou começar fazendo assim. Vou tirar o primeiro ponto sempre, tá? Por toda... Por todo o gorro aqui. Tiro o primeiro, passo em fazer pra cá, que é o ponto de borda. Eu gosto que fica uma costura... Fica melhor pra costurar. O próximo, um tricô. Então, essa barrinha aqui é um meia, um tricô, um meia, um tricô. Próximo, um meia. Próximo, um tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia. Tricô. Meia, então, por toda a carreira assim, tá? Meia, um tricô, meio, um tricô. Indo e voltando. Esse ponto é de uma carreira só, indo e voltando a mesma coisa, tá? Ó, o fiozinho tá pra cá, passo o ponto pra cá. Sem fazer. E o próximo aqui tá em meia, vou fazer ele em meia. Um tricô. Tricô. Meia. Tricô. Então, acompanhando os pontos do jeito que eles estão aparecendo aqui, tá? Ó, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Vira, repete a mesma coisa, acompanhando os pontos. Tira o primeiro sem fazer, ó, tá em meia, com o fio pra lá, tiro com o fio pra lá e faço. Um tricô, um meia, um tricô, um meia. Então, vai ser assim, vou fazer uma barra aqui de seis centímetros, tá? Se você quiser uma barra mais larga, faça mais carreiras, tá? Deixa eu pegar ali já, já volto aqui com vocês. Ó, feita a barrinha de seis centímetros aqui, agora, o ponto fantasia é múltiplo de cinco, tá? Assim, então, tiro o primeiro sem fazer, que o ponto de borda não conta como ponto fantasia. E daí, vou fazer quatro tricô, e o próximo é um meia, que o meia do lado direito, sempre eu vou tirar sem fazer. Só passar o fio pra trás e passar ele pra agulha de cá sem fazer, tá? Só trabalha ele do lado avesso, no direito, só tira sem fazer, passa sem fazer. Então, é, quatro tricô, um meia, quatro tricô, um meia. Se você quiser fazer maior, você vai continuar colocando os múltiplos, quatro tricô e um meia, tá? De cinco em cinco, se você quiser fazer menor, também tem que ficar com os múltiplos de cinco. Então, bem fácil. Dei uma clareada aqui na imagem, parece que tá meio escura, né? Acho que deu uma melhorada. Então, agora, vai ser assim. Sempre assim, do lado direito. Passo o primeiro ponto sem fazer, e vou fazer os próximos com o fio pra cá, tá? Pra lá, com o fio pra lá, eu passo em fazer, que é em meia. Com o fio pra cá, quatro tricô. Um, dois, três, quatro. Daí, vou com o fio pra trás, e passo o ponto, ó, sem fazer, só passo pra agulha de cá. E volto com o fio pra cá, e faço quatro tricô. É só essa sequência, tá? Até o final. Então, é bem fácil, ó. Ó. Passo o primeiro, faço quatro tricô, passei o ponto sem fazer, e fiz os quatro tricô. Passo um sem fazer, sempre com o fio pra lá, quando for tirar o ponto, tá? O quinto ponto. E volto com o fio pra cá, e faço quatro tricô. Fio pra lá, passo o ponto sem fazer. Daqui a pouco, ele começa a se destacar bem, tá? Esse ponto aqui, que você tira sem fazer. Faço quatro tricô. Com o fio pra lá, passo o ponto. Fio pra cá, faço quatro tricô. Próximo, passo o ponto sem fazer. Volto aqui, faço quatro tricô. Fio pra lá, passo o ponto sem fazer. Faço quatro tricô. Acho que já deu pra pegar, né? Então, é assim. Vou fazer essa carreira todinha com vocês, pra que não haja dúvida daí, tá? Não fique nenhuma dúvida. Ó, próximo, passo sem fazer, volto. Quatro tricô. Eu vou fazer essa carreira. Sim, não, não. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiro o ponto sem fazer do mesmo jeito, tá? E o último aqui, ó, vou fazer ele também em meia. Pra continuar essa sequência da barrinha, tá? Agora, viro, avesso toda a carreira, todos os pontos em tricô. Então, venho com o fio aqui, ó, pra cá, passo o ponto sem fazer e faço todos os pontos, inclusive, aquele que foi tirado sem fazer, você vai fazer em tricô. Então, composto por duas carreiras, né, esse ponto fantasia. Direito, quatro tricô e um meia por toda a carreira. Avesso, toda a carreira em tricô. Isso por toda... Todo o gorro. Fazer toda a carreira em tricô. Ó, agora no direito, vou repetir o que foi feito na primeira carreira aqui. Então, passo o primeiro ponto sem fazer e com o fio pra cá, venho e faço quatro tricô. Só repetindo, tá? Ó, próximo, ó, tá bem destacado já o meia. Passo sem fazer e com o fio pra lá. Volto com o fio pra cá, parto o tricô. Fio pra lá, passo o ponto sem fazer. Fio pra cá, parto o tricô. Passo ponto sem fazer, parto o tricô agora. Passo ponto, próximo, parto o tricô. Passo ponto, próximo, parto o tricô. Então, vou continuar acompanhando aqui, né, ó, tirei o primeiro, dei quatro tricô, passo o próximo sem fazer, só repetição, tá? Já volto. E no avesso, toda a carreira em tricô. Sempre. Então, vou continuar assim, tá? Vou ver quantos centímetros eu vou fazer, tá? Daí, eu volto com vocês já com ela só pra fazer as diminuições, ó, vai ficando assim, ó, tá vendo? Onde você vai tirar sem fazer, ó, tá bem destacado já, não tem nem como se perder, ó, parece bem, tá? Então, vou fazer aqui e já volto com vocês pra nós fazer as diminuições. Ó, daí fica assim, ó. Daí, aqui, deu 25 centímetros, tá? Se quiser mais comprida, é aquilo que eu falei, tá? Continua fazendo mais carreiras. Tamanho aí, é você que determina sempre. Então, vou fazer aqui umas diminuições. Pra diminuir, vou fazer aquele mate bem, vou fazer aquela diminuição bem, bem fácil, tá? Ó, pegando de dois em dois, vou pegar em meia mesmo. Ó, por toda a carreira. Dois pontos juntos. Ficar com a metade dos pontos. Continua por toda a carreira. Agora, no avesso. Vou fazer mais uma carreira de diminuição. Pegando de dois em dois juntos, só que agora em tricô. Acompanhando essa trama aqui do trabalho. Ó, fiquei com poucos pontos. Agora, você vai cortar o fio, ó. Menor. Vai colocar na agulha de costura, né? Tapeçaria. Tapeçaria, porque pra caber bem a lã, né? Que a lã é grossa. Então, você vai passar todos os pontos pra esse fio com a agulha. Cuidando pra não perder nenhum ponto, senão vai desmanchar o trabalho. Sempre faça com paciência. Tá certinho. Pra você que é iniciante, eu aconselho você sempre fazer uma amostra dos pontos. Tipo, é múltiplo de cinco, você coloca aí, é... É... Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta pontos na agulha. Entendeu? Vai colocando de cinco em cinco. E mais dois sempre pro pontinho de borda, tá? De cada lado. Daí, dá certinho. Você pode fazer uma amostra, ó. De repente, desse tamanho, né? Que depois, quando você for fazer a peça, já facilita bastante pra você. Pra quem é iniciante, pra quem não é também, né? Eu gosto, às vezes, de... De fazer uma amostrinha de ponto. Ainda mais quando é ponto novo, ó. Viro, vou costurar do direito mesmo. Pode descosturar do teu jeito, tá? Puxo bem, ó. E aqui vai ficar um buraquinho bem pequenininho. Se você quiser colocar pompom, você coloca, tá? Eu aqui tenho... Na minha playlist, tem um vídeo ali, uma videoaula onde eu ensino, né? Como fazer o pompom. Então, daí, pra quem não sabe, vai lá na minha playlist que você vai achar lá. Ó, vem bem aqui no primeiro pontinho. Puxa bem. Coloca sempre, ó. Vê aqui onde é que tá o primeiro, ó. Pra encontrar com este, tá? Deixando sempre o ponto de borda, ó. Pra dentro do trabalho. Você sempre identifica ele, ele é um ponto grande. Então, é fácil. Ó. Vai identificar o ponto de borda, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Então, você vai... Tem que pegar nele daí. Aqui. Aqui. Ó, junta sempre as... Partinha aqui, ó. Ó. Identifica o ponto de borda, ó. Deixa ele pra dentro. Ó. Do outro lado, mesma coisa. Cadê o pontão, ó? Aqui. Então, você vai pegar... Deixar ele pra dentro. Ó. Vem aqui, ó. Ó. É bom fazer com o ponto de borda aqui, ó. Fica bem fácil aí, principalmente pra quem é iniciante pra costurar. Sempre identificando ele, ó. E deixando ele pra dentro. Assim vai ficando bonitinho, ó. Você olha bem quando você tá costurando pra identificar os pontos. Tá vendo aqui, ó? É aquele ponto meia que tira sem fazer. Então, você tem que deixar ele aqui aparecendo. Pra não costurar, deixando ele pra dentro. É só o ponto de borda que vai ficar pra dentro. Sempre você vai costurando, dando uma puxadinha e uma esticadinha, ó. Daí, vai ajeitando bem o trabalho pra não ficar repuxado. Então, eu vou fazer por toda a lateral, assim, ó. E já volto com vocês aqui. Ó, terminei aqui a costura. Nem aparece, ó, onde foi costurado. Tá vendo? Ó. E daí, aqui no final, eu gosto de sempre de juntar os dois fizinhos, do início e esta costura. Deixe dar uns três pontinhos, uns três nozinhos. Aprender bem. Corta um tamanhinho, assim, menor. E joga lá por dentro dos pontos do lado avesso. E assim ficou o nosso gol. Gostei bastante dele nesse ponto. Ó. O topo, se quiser colocar o pompom. Se não, você pode deixar assim. Se você quiser fazer ele estilo boina, você pode fazer com essa quantidade de ponto ou colocar mais. E só fazer, você pode fazer aqui com uma agulha de numeração maior. Eu fiz com a cinco. Você pode fazer com a seis, sete, oito. Lembrando, quanto maior a numeração da agulha, mais fofo vai ficar o trabalho. Mais largo vai ficar. Nesse aqui é um tamanho padrão. Ou, se quiser fazer estilo boina, vai trabalhar uns trinta centímetros, trinta e dois de comprimento aqui, né? Mais carreira. E fazer mais largo aqui, né? No caso, só usar uma agulha de numeração maior. Se quiser fazer com a cinco, daí eu aconselho você colocar mais pontos na agulha. Ou fazer a barra com os setenta e dois. Você pode aumentar dez ou quinze. Quantos você quiser aqui na primeira carreira, pra daí começar. Lembrando, colocando sempre os pontos múltiplos, tá? Então, nossa videoaula de hoje foi essa. Espero que vocês gostem. Gostou, deixe teu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Compartilhe nossos vídeos. Beijos com todos com Deus. E até o próximo vídeo.